Sejam todos bem-vindos ao canal da HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando as configurações de rede da câmera robôzinha. Vamos lá, pessoal? Então, aqui eu já me encontro com a câmera ligada perfeitamente, né? Eu sempre procuro não utilizar o sinal dela Wi-Fi. Quando eu coloco para gravar em DVR ou ficar visualizando o tempo todo no computador, eu prefiro ela conectar o cabo DRJ45 na câmera. Por quê? Porque pelo sinal de antena, pessoal, tem várias perdas de pacote de dados, tem interferência de roteadores de vizinho, tem interferência de frequência, tem interferência de frequências via rádios de toda maneira. Então, para manter sempre uma visualização perfeita, sem travamentos, sem bug, eu prefiro fazer a instalação desse tipo de câmera via conexão RJ45. Conecto o cabo aqui e ir perfeitamente funcionando. Eu tenho a movimentação dela perfeita, sem nenhum atraso de imagem. Entendeu? Vamos lá, pessoal? Vamos aqui no DVR, pessoal. Vamos colocar a imagem dessa câmera para sair no DVR. Deixa eu focalizar aqui para vocês verem melhor. Vamos acessar aqui o DVR. Vamos vir aqui na parte de rede do DVR, menu principal. Eu estou utilizando o DVR-1MHDX1008 da Intelbras. Vamos lá na opção câmera. E logo em seguida, deixa eu excluir essa aqui. Vamos vir aqui na opção de dispositivo. Vamos clicar na opção buscar. O DVR vai fazer uma busca na rede da câmera. Vocês podem ver que ele já encontrou a câmera. O IP dela é esse. 192.168.1.10. Esse é o IP que meu roteador forneceu para a câmera. Esse é o protocolo da câmera. Vamos clicar em adicionar a câmera. Aqui tem que selecionar aqui e adicionar aqui. Pronto. Vocês podem ver que já caiu aqui para baixo. Vocês podem ver que está um símbolo do status vermelho. Porque assim, o DVR por padrão de fábrica, ele injeta uma senha na câmera com o nome admin. Nós deveremos fazer a alteração. Clica no lápis ali. Aqui. Essas outras configurações vamos deixar como está. Se só vamos alterar a senha. Vamos vir aqui na opção de senha ao apagar. Vamos digitar a senha padrão da câmera que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos clicar em OK. Pronto. Já foi clicado em OK. Vocês podem ver que o status da câmera já está, já mudou. Agora vamos ver na tela dela. Aqui vocês podem ver, pessoal, que já está perfeitamente funcionando e saindo na imagem. Aqui você poderá estar movimentando a câmera. Está vendo aí? Para cima e para baixo. Por isso que eu falei a vocês. Sempre se você quer um movimento perfeito, tem que ser via cabo, viu? Não recomendo via sinal de Wi-Fi. Pronto, pessoal. Aqui nós já temos a câmera gravando perfeitamente no DVR. Vocês estão vendo o IP. Agora que eu já sei o IP da minha câmera, vamos acessar via interface web. Vamos acessar pelo computador. Deixa eu localizar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Vamos acessar o Ethernet Explorer da câmera. Aqui, pessoal. Eu já estou aqui com o pré-instalado. Vocês podem ver que aqui eu já coloquei o IP da câmera. Eu coloquei HTTP 2.0-192.168.1.10. que esse aqui é o IP da câmera a porta dela, padrão, é 80 82.80 tá vendo aqui, pessoal? você dá enter e já vai aparecer a tela de login da câmera em alguns casos, pessoal o navegador vai pedir pra você instalar os plugins se você pedir pra instalar os plugins, você instale todos vamos clicar aqui no usuário vamos digitar o usuário admin vamos digitar a senha que é a mesma que eu coloquei no DVR que é 123456 vamos clicar em login aqui, pessoal, vocês já podem ver aqui a imagem da câmera perfeitamente aqui tem a opção extreme extra, extremo principal temos a opção de logs aqui você poderá ver todos os logs que foram feitos na câmera aqui também na câmera você poderá estar puxando as gravações vamos na parte de configuração da câmera aqui, pessoal, tem o serial da câmera tem o QR Code aqui tem a opção da data aqui tem a opção de servidor da hora caso você desligue constantemente a câmera você poderá colocar um servidor pra ela pra que ela não erre o horário tem a opção de reboot tem a opção de restauração que tem tudo aqui vamos na opção bem importante, pessoal que é a seguinte essa opção de HCP essa opção de HCP só deverá estar ativa uma vez só por quê? porque com essa opção de HCP a câmera vai solicitar o roteador que forneça um IP pra ela pronto, já que o roteador já forneceu um IP pra ela você deverá desmarcar essa opção caso você for colocar pra gravar no DVR porque se você não desmarcar essa opção o DVR vai perder o contato com sua câmera entendeu? desmarca aqui e clica em salve entendeu, pessoal? eu não vou clicar em salve porque essa câmera aqui justamente é para cliente eu não vou colocar aqui pronto vamos pra vir pra opção de porta aqui temos a porta 80 que é a porta HTTP da câmera pra você acessar via Internet Explorer tem as outras portas aqui para site tem a porta essa última porta aqui é a porta 1WIF essa porta 1WIF aqui você coloca no DVR entendeu? como vocês viram lá tem a configuração de e-mail você poderá cadastrar o e-mail pra quando a câmera acontecer eventos com ela ela notificar via e-mail tem a opção Wi-Fi aqui você poderá tá fazendo a busca da Wi-Fi da sua região ou da sua casa ou do seu comércio pra você tá colocando a câmera pra usar sem fio entendeu? bem prático mas para DVR eu sempre prefiro via cabo agora vamos pular aqui deixa eu ver aqui então caso você queira escolher basta você selecionar colocar assim e pronto viu pessoal? vamos vir aqui na opção deixa eu ver aqui tem mais opção não tem não essa é a opção de vídeo e áudio deixa ela carregar aqui o sistema aqui tem as configurações de streaming extra, streaming e streaming principal você poderá estar ajustando aqui tem a configuração de resolução que ela tá 1280x720 tem a taxa de compreensão de bits vamos dar uma olhada aqui só tem variável constante a vídeo qualidade que já tá aqui no máximo dela a taxa de frames é 25 você poderá alterar a taxa de bits aqui tá 2048 você poderá alterar para mais ou para menos vídeo e code que o vídeo e code dela só é H264 não tem H265 o frames intervalo de frames é de 50 e outro o atax de bits só tem 3 opções temos aqui a opção que você poderá estar ajustando o áudio do microfone dela esse é de acordo com o ambiente que você vai colocar ela temos aqui a opção de imagem aqui você poderá estar ajustando o brilho da câmera saturação tudo por aqui tem várias opções isso é de acordo o local onde você vai instalar instalar tem o menu OSD onde você poderá estar fazendo todos os ajustes da câmera aqui necessário para o ambiente deixa eu ver ela não tem português só tem inglês mesmo aqui vamos privacidade tem a opção aqui de privacidade você poderá deletar áreas que não poderá ser filmada deixa eu ver aqui a opção de segurança aqui você poderá estar alterando a senha da câmera você poderá estar adicionando o usuário modificando o usuário de admin você poderá estar deletando o usuário caso você queira tem a opção de ativar o protocolo ONVIF você basta marcar aqui vamos para outra opção tem a opção de evento aqui você poderá marcar o lugar que deseja ter gravação ou não isso aqui você vai determinar de acordo a localização onde a câmera está tem a opção aqui local de gravação esse local de gravação é caso você queira colocar a câmera para gravar no seu computador aqui você poderá selecionar o lugar clicando em Brosnan ou se não você poderá separar os arquivos você poderá ter pacotes de 256 MB 502 MB ou 1 GB cada pacote no máximo aqui você escolhe o local onde deseja que sua câmera grave e muitas configurações que tem aqui nessa câmera vamos ver essa outra aqui tem a opção aqui para você saber a quantidade do tamanho do cartão tem a opção atualizar multi tem refresh tem formato entendeu muita configuração aqui pessoal muito de acordo com o que você vai desejar entendeu pessoal tem a listas aqui data hora de configuração e é muita configuração pessoal essa câmera você poderá estar fazendo preset nela tem a opção de preset tem a opção de expandir a tela aqui ó a taxa de configuração muito bom pessoal essa câmera muito bom mesmo aqui você poderá expandir a tela você poderá estar tirando foto aqui ó aqui você poderá estar filmando e gravando no seu computador é muita função pessoal que essa câmera disponibiliza muita mesmo e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal quem gostou desse vídeo dê um joinha e inscreve no canal valeu pessoal até mais olha a câmera aí tchau